Férias lucrativas pra você que precisa e quer relaxar. E relaxar sem dor de cabeça, sem preocupação com o bolso, porque aqui você viaja com toda a família e gasta muito pouquinho. Na verdade, daqui a pouco você não gasta nem nada, tá? Porque, olha, é muito simples. Você adquire um título permanente, né? Uma cota de sócio-proprietário. O detalhe, o interessante é que a pessoa adquire uma cota, ela pagou por essa cota, um valor muito pequeno, né? Por exemplo, podemos parcelar 390 reais de entrada, ainda parcelamos em 3 vezes essa entrada, e o saldo em 29 parcelas, 79 reais. E o detalhe é que no ano seguinte, ela não precisa adquirir de novo. Ela comprou, pagou, acabou. É pro resto da vida, pra filhos, netos, bisnetos, enfim. É um investimento, tanto no sentido de desfrutar o lazer, como também de buscar investimento em retorno financeiro. É, porque se você não usa, você pode vender as suas cotas. E está, gente, num hotel maravilhoso como esse, é um privilégio. E com muito menos do que você imagina. Entre em contato, pegue todas as informações, só não deixe de aproveitar. Tem hotel em Foz do Iguaçu, em Rio das Outras, no Nordeste. Venha, aproveite. 6475-7933 ou acesse o site www.feriaslucrativas.com.br A sua família merece esse conforto.